Música Olá meninas, tudo bom? Hoje eu vim mostrar pra vocês uma finalização com muito volume Eu sei que muita gente ama volume e eu também me incluo nesse grupo Eu gosto muito do cabelo bem volumoso, bem cheião Então hoje eu vim mostrar pra vocês a finalização que eu faço Quando eu quero cabelo desse jeito, quando eu quero cabelo bem volumoso E esse foi o resultado, como vocês podem ver Uma coisa que eu tenho que dizer pra vocês é que se você quiser um volumão Se você quiser um cabelo bem cheio, você tem que desapegar do frizz O frizz vai aparecer, o frizz faz parte do volume Não tem como você fazer uma finalização com muito volume se você não quiser nada de frizz Eu tenho uma finalização aqui no canal que se chama fitagem estruturada Que eu acho uma finalização que é a combinação perfeita entre definição e volume Essa finalização do vídeo de hoje você vai ter que desapegar um pouquinho Da definição perfeitinha, dos cachos mais perfeitinhos Pra ter um volume maior E também tem que desapegar do frizz, como eu já falei Então se você quiser saber como eu tive esse resultado Como eu tive esse cabelo assim mais cheião, mais leãozinho mesmo É só continuar assistindo o vídeo Então, pra finalizar o cabelo com muito volume Você vai fazer pouquíssimas divisões ou nenhuma Porque quando você faz divisões, o creme chega mais próximo à sua raiz E se você fizer isso, sua raiz vai ficar com creme e vai ficar mais pesada Consequentemente você vai ter menos volume na raiz Então você faz pouquíssimas divisões ou nenhuma Hoje eu vou fazer nenhuma divisão no cabelo Vou passar o creme do jeito que ele tá agora E assim eu não vou conseguir chegar tão próximo à raiz do meu cabelo Eu escolhi um creme que cacheia muito o meu cabelo Meu cabelo fica muito definido com ele Que é o Monange Produção Térmica Eu já tô cansada de falar dele pra vocês Então é um creme que dispensa apresentações aqui no canal Então é assim Vou só partir meu cabelo ao meio aqui E vou começar a passar o creme Vou passar bastante creme, bastante mesmo Porque apesar de querer pouco volume Eu quero bastante definição Então esse é um creme que vai me ajudar a ter isso E vou começar a passar assim Muitas vezes aqui nos vídeos eu não deixo muito específico A quantidade de creme que eu uso Porque eu acho que isso é muito pessoal Varia muito de cabelo pra cabelo Então eu acho que é muito de você ir testando no seu cabelo Vendo o que dá certo Então por isso que às vezes eu não mostro muito, tá? Não é porque eu quero manter segredos de vocês, não E depois de espalhar a quantidade suficiente de creme Você vai começar a fazer uma fitagem mal feita Que nada mais é do que ir passando os dedos assim no cabelo Pra ir dividindo as mexinhas mais fininhas Tenta deixar o máximo de mexas fininhas no cabelo Não deixa as mexas muito grossas Porque isso aí vai fazer caixas mais largas e menos volume Você pode até dar uma sacudida na cabeça assim E eu vou fazer uma coisa agora que é totalmente opcional, tá? Eu vou passar um mousse no cabelo Porque eu acho que o mousse ele dá mais leveza Ele dá mais definição E dá mais volume Então se você não quiser, você não precisa passar Eu vou passar esse mousse aqui da Mandy Valorize Já tem resenha dele aqui no canal Ele é um mousse maravilhoso E é um mousse que não recebe o cabelo Porque eu sei que muitos mousses por aí Acabam ressecando o cabelo E por isso muita gente tem receio de usar Mas esse aqui não resseca E deixa o cabelo volumoso Com muita leveza Então é um mousse que eu gosto Então eu vou adicionar ele nessa finalização Mas é totalmente opcional Depois disso é só começar a amassar o cabelo Aí você vai amassando E onde você perceber que as mechas estão muito grossas É só passar a mão pra soltar um pouquinho Aí agora eu gosto de botar meu cabelo exatamente da forma que eu uso Continuar amassando E pegar algumas mechas aleatórias Dar uma alinhada E fazer dedo lis Ou fazer uma fitagem mais estruturada Sabe? Pegar a mecha Fazer assim E largar ela assim Você pode fazer isso De fazer o dedo lis Na parte do seu cabelo que menos define Na parte do seu cabelo que é menos cacheada Então você faz isso Pra apesar de ficar com volume Tem alguns pontos de definição Eu acho isso bem legal Então ó Essas partes aqui de baixo não cacheiam muito Vou fazer o dedo lis Por mais que eu faça uma fitagem mal feita no resto do cabelo Nessa parte aqui da frente eu gosto de dar uma atenção maior Fazer uma fitagem melhorzinha Mas nada demais, tá? E é isso Agora eu terminei aqui o cabelo Tá assim E agora eu vou partir pro poplin Eu gosto bastante do poplin Porque eu acho que define mais o cacho E no meu caso Que tem uma raiz lisa Eu acho que ajuda a ondular a minha raiz E consequentemente eu vou ter um volumezinho a mais Porque ela vai ter uma textura a mais também Então é isso que eu vou fazer Vou fazer o poplin Vou esperar 20 minutinhos E como os dois produtos que eu usei Tem proteção térmica Eu vou usar o secador Pra secar e dar uma acelerada Eu já tenho um vídeo aqui no canal De como seco cabelo com secador Então o link vai estar na descrição do vídeo E depois eu vou mostrar pra vocês Um truquezinho pra ajudar a ter volume Com a ajuda do secador Então até já Agora que meu cabelo tá uns 90% seco Eu vou dar uma bagunçada na raiz E uma sacudida na cabeça Pra saltar mais os cachos E um truque que te ajuda A deixar a raiz mais volumosa É direcionar o secador pra raiz E ao mesmo tempo ir bagunçando ela um pouquinho Então é isso que eu vou fazer agora Aí você vai separando os cachos Que ficaram mais juntinhos Assim, que ficaram mais grossos E os que ficaram agarrados Sabe, quando um cacho engaixa no outro Então, isso aí vai dar uma separada Então é isso, meninas Esse foi o resultado Meu cabelo tá bem volumoso Você vê que ele tem alguns pontinhos de definição Por causa do dedo liso que eu fiz aqui, ó E cada day out que a gente for passando Ele vai ficando mais volumoso ainda Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Um beijo e até a próxima Tchau, tchau